E aí pessoal, seja bem-vindo ao canal Gosto Daquim. Sinta-se cumprimentado na companhia de Deus. Não se esquece de clicar no like neste vídeo, subscreve no canal, compartilha com seus amigos e familiares. Depois da minha estadia em Gorongosa, Maromeu, Caia e Nhaminga, hoje quero mostrar um pouco da minha cidade, que é a cidade da Beira, concretamente no bairro de Esturo. Como podem ver aqui, é um bairro chamado Esturo e a rua chama-se Quarta Rua. É um bairro muito bom, um bairro que está no centro da cidade da Beira também, que faz fronteira com o bairro do Matacuane. Como podem ver, é um bairro muito limpo, por acaso, é um bairro bom, hospitaleiro. Eu estou aqui, concretamente, cinco meses, mas cinco meses de alegria que eu moro nesse bairro, de pura amizade com as pessoas que convivem, que moram neste bairro. É um bairro muito, mas muito top. Geralmente, as casas, desculpa, geralmente os prédios, as casas desses prédios, as fletes, desculpa, são tipo três, com uma sala grande, com quartos grandes, por aí duas ou três casas de banho. Ou por outra, depende do prédio, depende do prédio, mas geralmente os prédios são de três andares. Então, quero vos mostrar um pouco como é que é a minha cidade, que é uma cidade muito bonita, a Cidade da Beira. Eu gosto de morar aqui na Cidade da Beira. Me sinto muito à vontade. As pessoas são muito, mas muito boas. Eu vou acompanhar no vídeo para poder detalhar mais um bocado como é que é esta cidade. Aqui, como podem ver, tem algumas, tem alguma pintura de forma em grafite que alguns rapazes estavam a desenhar aqui há dois meses atrás. Eu acho que me lembro muito bem, e eu vou voltar ali para poder fazer alguns ensaios fotográficos, porque eu sou fotógrafo de profissão. Então, em frente do Estouro tem esta praça. Esta praça que faz fronteira com quatro zonas. Bairro da Ponta G, que é Goto, bairro de Chipangara, Matakwani e Estouro. Então, esta rotunda, esta praça chama-se Praça dos Professores. A praça contém quatro bairros, de uma só vez, que fazem fronteira. Então, esta parte onde eu estou a sair, onde eu atravessei, chama-se Matakwani. O bairro de Estouro já acabamos de deixar. Então, como podem ver, aqui tem algumas pessoas fazendo o seu trabalho, o seu corre-corre do dia, vendendo alguns produtos, comercializando alimentos. E aqui, como podem ver, temos os Chopela, que é triciclos, que são transporte público também, assim como o mais barato, que a gente chama de Chapacém. Outros podem chamar de mini-base, ônibus, mas chamam-no de Chapacém. Temos aqui, também, táxi-mota, que são táxi que levam as pessoas aqui na cidade da Beira para poderem se alavancar, fazer as suas compras e chegar no seu destino. E aqui, onde nós vamos, chamamos a sair do bairro de Matakwani para o bairro de Espangara. O bairro de Espangara é um bairro periférico, que tem divisão com Matakwani, que é um bairro que está em desenvolvimento também, que as pessoas também estão aí nos seus corre-corre. Para poder alavancar a sua vida, honestamente. Há uma coisa que eu não mencionei, nesta vala de drenagem, muitos jovens, muita criança, usam também para pescarem. Porque a água que sai daqui é a água do mar, que vai até o desaguar em um local de nome Bacia, que está no bairro da Munhava. E aqui, como podem ver, tem casas ali. Aqui, estamos no bairro de Espangara, que é um bairro periférico, na cidade da Beira. Então, acompanha no vídeo. Aqui, temos uma ponte. Esta ponte separa o bairro de Espangara com o bairro de Matakwani, onde tem essa vala de drenagem, que separa os dois bairros. As pessoas usam para poder fazer as suas compras, do outro lado do mercado. E aqui, podem ver alguns rapazes pescando por aí, algumas crianças também nadando. Mas, não é uma água muito boa, não é água boa, porque pode ter doenças. Então, as pessoas precisam sensibilizar um pouco nesta área, para as crianças não poderem fazer isso. O rapaz aí acabou de agarrar um peixe. O peixe usam para formar comércio, ou podem também usar como alimento mesmo. Mas, geralmente, os rapazes vendem o peixe. Aqui, temos um lado também, o caminho que vai até Nhamudima. Nhamudima é uma área que está dentro de Espangara, que deram este nome, não sei porquê. Mas, o nome é Nhamudima, uma zona que está dentro do bairro de Espangara. É uma zona muito, mas muito agitada. Não vamos ir agora. Aqui, temos uma igreja adventista do 7º dia de Nhamudima. Esta área já é considerada como Nhamudima. Mas, o bairro que vem no mapa, o nome do bairro, chama-se Xipangara. O bairro que vem no mapa, o bairro que vem no mapa, o bairro que vem no mapa. bairros em que eles têm ali um computador um celular para poder se divertir aqui as crianças estão ali brincando com bicicleta às vezes também pescando então só um detalhe aqui é uma área que divide três bairros também como pode ver faz fronteira essa ponta que faz fronteira do outro lado onde vocês estão a ver em frente é o bairro do matacuane outro bairro é o bairro do macurungo onde está passada esta moto ali ao lado do bairro do macurungo aqui nós estamos no bairro de xipangara do outro lado onde tem um carro que o carro de carvão porque usam para o comércio para carregar carvão geralmente é moçambique na área periférica alguns bairros periféricos usa-se muito carvão é diferente com o contrário do estúdio que daquele lado onde começamos e as suas usam muito gás mas aqui geralmente usa-se muito carvão e como podem ver ali tem 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 carvão muito carvão e crianças ali brincando e como podem ver ali tem uma rede as pessoas usam ali para poderem pescar o peixe esta área área para quem notou um pouco mais aberta o que liga já com a praia com a praia daqui da cidade aqui podem ver tem alguns peixes que as crianças pegaram esse aqui o peixe saltitando acaba de agarrar aqui temos a isca a criança colocando a isca no anzol para poder tirar o peixe esta área aqui às vezes o município quando é quando temos um feriado usa para competição de barcos e a canoa assim a remo para poder fazer um pequeno esporte e geralmente nos feriados aqui temos a ocm que é a faculdade de medicina aqui na nossa cidade é a faculdade de medicina por outro lado como nós podemos ver uma área nobre chama-se palmeiras 1 já agora já saímos do bairro de espanhara estamos no palmeiras 2 que é um meio pobre aqui na cidade da beira como podem ver aí tem a universidade católica está escrito ali não esquece de clicar o like no vídeo e subscrever no canal para quem está pode ver do outro lado é a praia e aquela outra área que eu mostrei é onde tem o limite de desaguador onde sai a água do mar voltar para vala de internagem aqui o bairro do palmeiras 2 que é um bairro nobre muito calmo muito e eu me despeço por aqui tchau tchau beijo para vocês E aí